Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a segunda temporada de Disque Amiga para Matar ou Dead to Me, se você preferir o título original. Então eu queria pedir, se você é novo por aqui, pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você receber notificação de vídeo novo. Aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre todas as séries possíveis e imagináveis. É só jogar na busca o meu nome, Belly Ranges, e a série que você quer saber, enfim. E você sendo novo por aqui ou velho por aqui, não esquece de deixar o seu joinha, que é uma forma grátis de você me ajudar a distribuir o vídeo e entregar o vídeo pra mais pessoas. Só um aviso, lá no Instagram eu tô postando vários templates e wallpapers, tudo mais ou menos assim no meu estilo, assim, meio anos 90, 80. E se vocês interessarem, podem ir lá dar uma conferida. No meu Instagram também posto looks inspirados em personagens de séries. Então, se vocês querem lá olhar, vocês estão muito bem-vindos lá no meu Instagram também. Exatamente um ano atrás, eu tava aqui, na frente dessa câmera, pedindo pra gente bater a meta de 20 mil inscritos, e veja bem, agora a nossa meta é de 100 mil. E fazendo um vídeo dando cinco motivos pra você assistir Disque Amiga Para Matar, a série tragicômica que tinha acabado de estrear na Netflix. E veja bem, lá nos Estados Unidos, essa série foi a quarta maior estreia da Netflix, ficando atrás só da terceira temporada de Stranger Things, de The Witcher e de The Umbrella Academy. Então eu acho que eu não tava tão errada assim, né, de indicá-la pra vocês, dando cinco motivos, inclusive ela foi indicada a vários prêmios. E agora, um ano depois, cá estou eu pra falarmos sobre a segunda temporada, então esse vídeo tem spoilers, sim, tem spoilers da primeira temporada, spoilers da segunda temporada. Se você ainda não viu a série, tá aqui o vídeo dando cinco motivos pra você ir assistir essa série sensacional, e daí você volta aqui pra gente conversar sobre ela. Ela é uma série bem curta, porque os episódios são de duração de meia hora cada, então, assim, os dez episódios passam super rápido, em cinco horas você termina a série. Eu fui pega de surpresa com essa segunda temporada. Eu não continuei, assim, tipo, acompanhando as redes sociais da produtora e tudo mais, então eu não vi que eles estavam fazendo segunda temporada. Semana passada eu vi no Twitter que ia sair essa semana a segunda temporada, eu fiquei muito feliz, eu literalmente pulei de alegria, gente, sério. E eu gosto de cada detalhe dessa série. A segunda temporada toma lugar logo em seguida dos eventos da primeira temporada. Não tem nenhuma passagem de tempo, inclusive parabéns pra continuidade maravilhosa, que parece que não passaram nem horas dos acontecimentos da primeira temporada, e passou um ano das gravações, no caso, né. A gente tem o fato aí de que a Jan matou o Steve, né, ela tava meio brigada com a Judy, mas ela chamou a Judy pra ajudar ela a dar um jeito no corpo do Steve. E a temporada toda se desenrola em cima delas tentando acobertar esse crime. Digamos que Steve era um homem bem procurado, assim, inclusive pelas autoridades. Até porque no final da primeira temporada a Judy falou, né, que ele fazia lavagem de dinheiro e tudo mais, e tava envolvido com a máfia grita. E também gira em torno da mentira da Jan, né, que ela fingiu que foi autodefesa, e também do irmão gêmeo do Steve. Inclusive, eu achei isso genial, porque o James Marsden é um ator muito bom pra perder ele logo depois da primeira temporada, sabe. E esse recurso que eles encontraram de trazer o gêmeo dele foi muito, muito bom. E, gente, ele é tão bom ator que logo que ele apareceu na série, nessa segunda temporada, eu fiquei me perguntando se era mesmo o James Marsden. Porque as personalidades dos dois personagens são tão diferentes, ele faz tão bem os dois, que, juro, logo de cara eu fiquei, gente, é o James Marsden mesmo, sabe. Gente, genial. A Judy, pra mim, é uma personagem incrível, eu me identifico muito com ela, a Linda Cardellini tava sensacional nessa temporada, tô esperando os M's chegarem pra essa mulher. A Judy foi cheia de momentos ímpares ao longo da série. Eu me emocionei muito quando ela cantou pro Steve lá no enterro do passarinho, e ao mesmo tempo a série ia nos mostrando flashbacks de que ele não era um cara legal. Mas, mesmo assim, ela queria lembrar das coisas boas, porque ela é uma alma muito boa. A relação dela com a mãe também foi algo extremamente triste, e a série traz com clareza essa questão de relacionamentos tóxicos, né, até quando a Jen fala pra Judy que a Judy sempre tá em relacionamentos tóxicos, porque ela se submete a qualquer coisa pelos outros. E eu entendo o comportamento da Judy, eu tenho essa mania também de ficar vendo o lado bom nas pessoas, mesmo elas não tendo o lado bom, e isso acaba fazendo mal pra gente, de alguma forma, porque sempre vão ter pessoas ruins que vão querer pisar na gente, né. E a Judy tem um azar que tem muitas pessoas ruins ao redor dela que querem pisar nela. Eu achei super interessante colocar a Michelle na trama pra Judy descobrir o amor de outra forma, mas eu fiquei triste que eles simplesmente esqueceram a Michelle no churrasco, ela, tipo, desapareceu da série, né, a gente sabe que ela se mudou da casa da Paris, mas, tipo, não sabe mais nada dela. Eu confesso que, inicialmente, eu shippei a Judy com o gêmeo, né, com o Ben, porque ele era muito fofo, e a Lina Cardellini forma um casal muito bonito com o James Marsden. Tipo, a primeira temporada inteira eu ficava, gente, por que ele tem que ser tão boy lixo, por que eles formam um casal tão bonito? Mas, enfim, a Judy pra mim é uma personagem muito complexa, o desejo dela de ser mãe é muito forte, é uma personagem que tem muita carga emocional dentro dela, ela é uma personagem muito densa. Essa série tem um roteiro sensacional. Inclusive, eu acho que um dos cinco motivos que eu dei pra você assistir essa série é que o roteiro é sensacional. O tipo de linguagem que é usada, também o humor ácido, mas que também vem do cotidiano, sem ser de uma forma escrachada. E tudo é usado com jogadas, assim, no texto relacionado à personalidade de cada personagem. E os personagens são tão únicos e tão reais, você vai se ver na Judy, você vai se ver na Jen, você vai se ver no Charlie, você vai se ver no Ben. E a série também faz uso de vários momentos, assim, no meio dos episódios pra nos deixar tensos, só que daí o desfecho desse momento tenso normalmente é uma coisa cômica. E a relação entre as duas é incrível, não só entre as duas, mas sim entre os personagens na série no geral. Mas eu amo que o tema central da história é a amizade delas, que é uma amizade inusitada. E apesar de todos os contras, elas têm um sentimento muito puro uma pela outra. E a química da Christina Polgate e da Linda Cardellini em cena, gente, é tudo, elas são muito confidentes, eu imagino que elas devem ser muito amigas na vida real. E é engraçado porque se você parar pra analisar, é uma série completamente errada, né, a gente passa a série inteira torcendo pra Judy e pra Jen, sendo que as duas mataram pessoas, sem querer ou não, mas enfim, e elas continuam cometendo crimes ao longo da trama, sabe? Elas ocultam cadáver, elas mentem pra polícia e sei lá, enfim, elas fazem um monte de coisa errada. A Jen, além de tudo, ela tem que lidar, né, com os dois filhos que perderam o pai. E o Charlie tá bem participativo aí nessa segunda temporada, né, eu fiquei muito feliz que o sósia do Selbit teve o seu papel aumentado, porque eu gostei bastante dele na primeira temporada. Gente, ele é muito parecido com o Selbit, sério. E ele é o típico adolescente que faz um monte de coisa errada, quase tudo vai por água abaixo por causa dele. Mas assim, é legal porque ele nos traz dinâmicas interessantes pra série, ele nos traz conversas interessantes, pertinentes, que às vezes a gente não vê nas séries, assim. Muito legal o papo da Jen com ele sobre ser um boy lixo, sobre um comportamento errado, né, porque muitos garotos adolescentes, homens adultos também, tem uma percepção distorcida de um relacionamento, às vezes na adolescência, às vezes na vida adulta também, mas enfim. E assim, tem outros momentos super geniais, assim, tipo o papo dele com a Judy no carro sobre a primeira vez e sexo e tudo super divertido. E o Harry, gente, eu acho que ele é um fan favorite, né, eu queria que ele aparecesse mais, eu achei que ele apareceu até pouco nessa segunda temporada, e eu nem tinha me tocado que ele faz it, a coisa, mas ele faz. Ele é o irmãozinho, né, que desaparece ali no começo do filme, mas enfim. Inclusive, eu fiquei muito surpresa de ver a Frances Conroy no elenco, né, ela faz a mãe do Steve e do Ben, e todas as cenas delas são muito emotivas. Imagina, seu filho tá desaparecido e você não sabe o que pode ter acontecido. E a gente vê a Jen se colocando no lugar dela o tempo todo, então é isso que faz ela ter a virada aí da personagem na trama. E essa série é muito interessante porque ela é formada de vários círculos. Desde a primeira temporada tudo acontece de forma cíclica, e isso é uma forma muito interessante de se levar o roteiro sem perder alguma coisa importante. Eu digo que é em círculos porque, por exemplo, a Judy matou o marido da Jen, a Jen matou o noivo da Judy. O irmão do noivo da Judy fica com a Jen. A delegada que investiga a Jen e a Judy é a ex da nova peguete da Judy. O ex-peguete da Judy ajuda a encontrar quem matou o marido da Jen. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tudo na série anda em círculos. Se você parar pra analisar, a primeira temporada teve um final aberto, mas não teve pontas soltas. O final aberto foi que o Steve tava morto e elas tinham que dar um jeito nisso, só. Na segunda temporada a gente sabe que encontraram os retos mortais do Steve, mas que isso foi atribuído à máfia grega e ao chefe da polícia que tava envolvido ali no rolê, porque a polícia descobriu ali com o telefone que a Judy entregou todo o envolvimento e tudo mais, e atribuíram a morte dele a isso. Basicamente a única coisa que fica em aberto no final da segunda temporada é o acidente onde o irmão de quem a Jen matou quase matou ela. Viu só outro círculo. Ou seja, se for ter mais uma temporada eles vão puxar um fio disso, né, da questão de que o Ben tava bebendo e tudo mais e teve esse acidente. Mas se não for ter, a série não tem outras pontas soltas que vão deixar a gente doido. Eu acho que a amizade delas é uma das minhas amizades favoritas das séries. Elas são muito verdadeiras na essência delas. E é engraçado porque você sempre vai ser a Judy de alguém ou a Jen de alguém, enfim. E a Liz Feldman, né, que é a produtora e roteirista, ela também escreveu e produziu Two Bro Girls, que também faz esse perfil aí de duas mulheres sendo melhores amigas e protagonistas. Elas têm personalidades bem diferentes, assim como a Jen e a Judy. Se você nunca assistiu essa série, eu recomendo. Ela é mais comédia do que Dead to Me. Mas eu assisti na época que ela saiu na TV, assim, cara, eu adorava, me divertia muito. A Liz também escreveu mais de 100 episódios pro programa da Ellen DeGeneres. E eu queria muito ver mais produções dela pela Netflix, porque ela é muito criativa e ela é muito boa no que ela faz. Uma coisa também que eu amo nessa série é que ela é extremamente viva, ela é muito colorida. E contrapõe completamente o assunto que tá sendo abordado ao longo dela, né, que são crimes. Aliás, o nome aqui no Brasil é Disque Amiga para Matar, porque é uma referência a um filme do Hitchcock, né, que é Disque M para Matar. E, enfim, eu não sei bem por que eles não fizeram o título Morto para mim, que seria o mais fiel. Mas, se você parar para pensar nessa referência, é interessante, por mais que as pessoas, às vezes, não peguem de cara. Eu, por exemplo, quando eu fiz o vídeo de 5 motivos, eu não peguei de cara essa referência, mas depois eu lembrei desse filme e, enfim. Essa série, tudo para mim, gente. Eu amo ela. Gente, meu sonho é, quando eu tiver 44 anos, eu ser maravilhosa que nem a Elina Cardellini, gente. Ela é perfeita. Eu amo ela. Sério, ela é incrível. Desde Freaks and Geeks, gente. Sem defeito. Aliás, vai ter vídeo de Freaks and Geeks no baú de séries, viu? Fiquem atentos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de me seguir lá no Insta para você ver os meus lookinhos de personagens e os templates e os wallpapers que eu estou postando por lá. E é isso aí. Um beijo para vocês. E até a próxima semana.